Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou estar gravando pra vocês esse vlog, tá? A gente vai estar viajando aí pra Mato Grosso, vou estar gravando pra vocês, vou estar arrumando a minha mala. Hoje é sexta-feira, a gente vai viajar amanhã, mas eu já vou deixar algumas coisas organizadas, né? Bora lá acompanhar mais um vlog aqui pro canal. Bom gente, a malinha já tá aqui, ó, vou tentar levar só essa mala, ela não é muito grande, mas eu vou tentar levar só ela, pra não levar muita coisa. A gente vai ficar só um final de semana lá, né? Mas eu sempre penso em levar pouca coisa, mas é difícil, hein? Aí também o Sandro vai, né? Meu cunhado, minha cunhada, então... Aí tem a bagagem deles também. Então vamos ver como que eu vou fazer pra não levar tanta coisa. Bom gente, vamos ver aqui o que eu levo, o que eu não levo, né? Acho que vai estar meio fresco também, né? Então vamos ver aqui, vou dar uma estudada e vocês vão acompanhando. Bom gente, vamos ver aqui. Bom gente, a princípio, eu vou ter que terminar de arrumar amanhã ainda, porque eu vou ter que ver a roupa que a gente vai, a roupa que o Diogo vai querer ir, que ele vai querer voltar, né? Mas a princípio eu já dei uma adiantada. Ó, então eu deixei aqui, são roupas pra gente ficar lá. Três dias só, gente. Aí eu contei como três dias, uma peça pra cada dia, né? Então aqui tem minha, tem calça do Diogo, aí tem roupa íntima aqui, né? Também. Gosto de deixar mais separadinho e tem algumas camisetas, calças, umas saias e blusinhas minhas. Aqui eu deixei um vestidinho, caso seja calor, pra mim ir lá na igreja, porque a gente vai no batismo também lá. Então, e mais uma blusinha aqui, né? Porque eu morro de medo de passar frio, gente. Mato Grosso é quente, mas... Aí deixei esses dois moletons aqui, caso faça frio pra gente usar lá o Diogo. Separei uma bolsinha aqui também, ou uma máscara, né? Caso precisar e o meu véu, que não pode faltar. E não vou levar minha bíblia, vou levar só o Inário. E uma bolsinha menor, né, gente? Pra não ocupar tanto espaço. Ó, tem alguém curioso ali na janela. E aí, caso esteja mais frio, eu vou colocar esse vestido aqui. Tô levando meu kitzinho de meias, meias finas, umas mais finas, outras mais grossas. Então, aí aqui, parte do Diogo pra ir na igreja. Um cinto, a gravata, uma camisa e o terno dele. Esse aqui eu deixo separado, gente. Não vou levar dentro da mala, né? E... Alguns sapatos também eu já separei. Separei uma botinha. Pra mim, caso esteja frio, né? Bem frio. Aí, se tiver calor, pra ir na igreja. O sapato do Diogo pra ir na igreja. E por enquanto é isso, né, gente? Eu vou... Vou vendo, vou lembrando o que é que precisa. Mas já vou adiantando hoje, né? Pra não deixar tudo pra amanhã. Pra não ficar aquela correria. Embora sempre fique um pouco. Mas aí eu vou... Vou vendo, vou lembrando. E conforme eu for lembrando aqui, eu vou colocando na mala, né? E é isso aí. E aí, gente, também eu vou deixar meio separado no jeito. Essa bolsa térmica aqui. Caso a gente for levar alguma coisa pra comer, eu vou ver certinho ainda, né? E aqui dentro estão... Tem mais bolsa térmica. Eu acho que tem mais uma, duas, tem umas três bolsas térmicas que eu coloquei. Aí eu vou ver também certinho com o Diogo ainda, né? Mas já tô deixando meio no jeito. Aí conforme eu vou lembrando, gente, eu vou pegando, ó. A Bíblia e o Inário do Diogo. Tem que levar também. Viagens, tem que... Tem um monte de coisa, assim, pra levar. Aí a gente vai lembrando, vou dando uma olhada. Aí conforme eu for lembrando, vou colocando. Mas amanhã tem mais. Aí tem umas coisinhas da minha sogra aqui, ó. Que veio da última vez que a gente foi pra lá. Potinho dela. Os guardanapinhos. Já deixei aqui no armário pra mim não esquecer também, que eu tenho que levar. Gente, já é outro dia por aqui. Eu acho que agora deve ser, nem sei o que horas, que é umas três e alguma coisa. Estamos saindo de madrugada. Eu tô pronta aqui. O Diogo tá tomando banho. Estamos terminando de arrumar as coisas. Já transferi as coisas pra cá. Não tem jeito. Tem que levar mais uma bolsa. Uma mala. Uma bolsinha de mão, né? As coisas do... O terno do Diogo pra igreja. E assim vamos. Tem mais algumas coisas aqui. Fiz uns lanchinhos aqui pra gente comer. Algumas guloseimas, né? Vou levar um guaraná também. O senhor Diogo já tomou um pouco ontem à noite. Umas coisinhas pra entortar no meio do caminho, né, gente? Eu tô pronta aqui, ó. Vestidinho, jeans. Sapatinho, tênisinho, né? Conforto é tudo, né? Aí eu tô pronta. Lavei o cabelo ontem. Noite por aqui. Ó, o maridão também já tá pronto. O lookinho dele. Tá meio frio. A neta tá na correria. Ele tá atrasado. Né? Falou aí, pessoal, hein, amor? Bora mais um vlog de viagem. Ô, galera, partiu. Mato junto. Ô, meu, por que não chora? Esse bagulho é doido. Não vai ver, não tá pra cá, não vai ver. A neta tá colgado, não tá, não. Não vai ficar, não. Não vai ter esse sim e trocar as pontas dele. Tá se eu não dá. eu achei que ia fazer errado pra caramba não é bom que ele mora muito não é bom que ele mora muito eu moro demais eu que tava bravo você tava bravo, Sandro você não ligou pro tio? ligava pra ele mas vem logo tio mas eu sou o bebê agora pega o celular do pai e liga pro tio quando for assim amanhecendo o tio, Rupa Mato Grosso eu lembro quando eu entro em cidade assim eu não lembro onde que eu passo não é a hora que eu vou passando no lugar o que eu vou lembrando tem que virar não faço não, tá aqui o que vai dar aqui? eu não sei o que eu vou andando assim eu vou lembrando lembra assim, sabe? você tá pesado, hein? você consegue lembrar assim? a caixinha podia ter feito assim, amor com menos espaço passando a porra consegue lembrar? oi? não sei não é O que é isso? O que você está vendo aí? O que você está vendo? 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 Olha o que você está vendo. Olha o teu efeito! Olha essa carilha que eu tenho que ver. O que você está vendo? Vixe! Vem no lugar 72 Pior! A cabecinha dele passou mal Bora fazer um tour em Bataguaçu né cunhada Dá um look É verdade Conhecer Nova Iorque Nova Iorque Nova Iorque de Ai que beleza Nossa É assim mesmo Aqui em Bataguaçu tem muita bugiganga Muita bugiganga, tem bastante coisa Deixa eu filmar agora Não, olha lá, o dela não está fazendo Ah, você está dando para a tia? Você não vai querer? Vamos pegar O resto do paletinho dele Você não quer? Vou pegar outro O que você está comendo? Tá bom Obrigada Viu? Olha o Sandro O Sandro fazendo eu passar vergonha Ei Sandro Sim Pode Mais estrada Mas daqui a pouco mais chega Vou guardar Ó Vou guardar Você falou que não ia ficar fazendo as coisas Caraca E o Sandro está aqui O Sandro está aqui a todo vapor Ó E aí Patrícia? Já já nós chega Já já Está perto agora Não estou vendo nada Olha lá Está vendo o bichão lá? Olha aqui Entendeu? E aí Uma Ema É Eu não gosto de uma Ema Vou levar para comer Lá A casa Oi Oi Você vai comer uma Ema? Sim Eu A Ema é muito gostosa Você não come nem comida direita? Não A mãe que come uma Ema A sua mãe que vai comer? Sobrou para a mãe Mas Mas Não é que é o sítio? É É Aqui é o sítio? É a estrada A estrada Acabamos chegando a estrada agora A estrada que vai para o sítio O quê? A estrada é que se guiar no sítio? E como você sabia? No dia? É Noite era a dia Vinha E está vindo também E por quê? A gente está vindo Estou vindo Olha o carro Está vindo de barca ali Passando pela banqueira Ah! Está vindo de barca! Para! Está vindo aqui? Não! Está vindo de barca ali É dentro de barca É dentro de barca É dentro de barca É dentro da parte É dentro de barca É dentro de barca É dentro de barca É dentro da noite Cadê? Você é a amiguinha, Sandra? Você correu? Chega. Já está até aberto. É só ele encostar atrás. Chama de boca com a unha. Vai passar isso aí desses bagulho de fogo. Deixa o seu nome. Tá saindo com o seu. Tá saindo aí, né? Cúsie, cúsie, cúsie. Tá.